Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe a sua conta. Eu acho que ajuda o caba, Dinho. É uma matraca. Pouca gente gosta de matraca. É uma matraca. Adianta se viste mais. Porque sem a matraca, você vai cavar. outra pessoa vem pra plantar, é aquela burocracia. Mas por que o nome Matraca? Rapaz, é o nome que chama o plantar dele que chama Matraca E vende aqui em soldado dela? Vende, em soldado são toda roja vende 180 de mim, eu comprei uma. Mas se for e agora que adianta serviço? Ah, e Maria, ela num dia faz serviço por 5 anos. Ei, se tu veste na aldeim plantando uma bicha dessa, tu fica de queixo caído. E eu acho que não é lixo. Homem, pelo amor de Deus. Pode botar saco de meio. E é. Chega o solar, vê se não para não. Não, dinheiro, eu não quero carreira não, eu quero controle. Mesmo no seu trabalho raga não. Porque eu acabo com o salto e veste no cheiro, sai mais feio. Mas na Matraca não tem bom, não tem como não. O bicho planta mesmo, bonitinho mesmo. Não, eu planto em uma plantadeira boa. Só garanto plantar 10 quilos por dia, não planto mais não. É. Já tá bom demais. Vai fazer o que agora? Não, eu vou pra casa almoçar que já falta 10 pra meio dia. Aí quando for umas 2 horas eu venho pra plantar mais. Isso aí. Ele vem de pé descasso? De pé descasso. Aí aqui eu já enchi de fava já hoje. E de tarde, se Deus quiser eu vou replantar lá naquele roçado de novo. E quinta, se Deus quiser eu vou pegar mais boa ou fofo. Eita, tá copiando Luizãs, né bicho rei? Olha, tem uma golega, uma pita. Vou pegar mais baile. Não, os pedros de Luizãs, os pedros velhos fofos, desmantelados. Os pedros de Luizãs dá aquele de... Os meus é uns pedros que tem pressão. O Luizão já desonerado. E o teu? O meu é que nem uma bomba. Ah, mas só pra aí, pra reconhecer? O meu é... Um pedro bonito. Um pedro de chão. O Luizãs já é um pedro, como se estivesse dentro d'água. Tu viu? Dentro de uma farofa, alguma coisa. Eu vou pegar bolo fofo aqui. Quinta e sexta, pra nós ver se nós limpa esse mato. Eu sei. Se Deus quiser. Deus quiser, né? E vamos lá. Bolo fofo. Mas pro escurral do povo é tudo atolando, né? É. Tudo. Tá bonito, gente, diz. Tá bonito. Tem quatro meidinhas, esse bezerro. Tu acredita e tu acha que já vale quanto um bezerro desse? Como ele é um bezerro de boa saída, de qualidade, é num valor de uns mil e quinhentos. Eu não dou pra mil e quinhentos, não. É. Mais vale. Pia, ó as munhecas desse bezerro. Ó o quadril desse bezerro. O quadril. Parece o quadril de um boi velho. É. Ele vale uns mil e quinhentos reais. Mas tu não rende não? Rende não que... É de Ivo. Não é meu não. É do guri. Quando essa semana ele limpou aqui... Ivo. Ivo. O bichinho me ajuda demais, ó. Aqui não é uma imagem de Jesus. Aí depois eu mandei ele limpar pra ali. Só o corredor, sabe? Sim. Pra lá ele tá andando, pra lá ele tá dentro do mato. O bichinho limpou aqui a abelha de seca, ó. Sim, e eu tô plantando palma ali, ó. Tô arrancando a palma velha. Ali. Tô arrancando, cortando pros bichos e na mesma hora cravando e plantando a resistente. Tá entendendo? Eu não perco tempo com nada aqui, não. Eu planto palma, arranco e corto pros bichos tudo num tempo só. E destocando o mato. Já hoje cortei aqui, ó. A palma da vaca e a do bizinho. Aí, pra quem tem que ir bem dito no trabalho, hein? E esse aqui é o enxadé que eu tava plantando a falva. 90% desses cintos aqui, quem toma conta é benedito, tá? 100%. 100%. 100%. 90% é pouco. Aí eu ajeito aqui as coisas. Porque se eu não ajeitar meu cintinho, quem vai ajeitar, né? É verdade. Já não destoquei aqui, Dinho. Porque eu pedei essa palma meio ignorante, não entra nada aqui dentro, não. Como é que eu vou destocar uma palma dessa? É verdade. Por onde eu vou passar? A mulher briga. Eu digo, mulher, vá cozinhar feijão pra eu comer e lavar minhas roupas sujas. Desde que minha agricultura, quem toca é eu. Porque, Dinho... Minha terra é pouca. Mostra aqui o que é a mani soba pro povo aí, ó. Mani soba, gente. Mani soba é isso aqui. Aí eu como eu mostrei lá em Hugo, gente, mani soba... É, não digo que eu mostrei, eu não sei se o vídeo cai mesmo, dia. Mani soba é isso aqui, ó. Isso aqui é nativa do mato. A planta nativa. Aí a natureza própria se encarregou de misturar macaxeira, mandioca com essa daqui, ó. Com isso aqui, é a mesma família. Agora que isso aqui... Que deram o nome de pós-núncia. É, isso aqui eu nunca dei a meu gado, não. Se não souber, dá, mata. Mas dizem que é raçãozão. É. Eu nunca dei, não. A vaca produz muito leite. Eu já perdi um gado, um gado aqui, umas quatro ou cinco gado. Ó, pode mochar aqui, ó. Quando for de tardezinha comer, morre e beber água. Pode projeitar aí, pode espécie. Nós se comer agora não tem nadinha. Agora se comer daqui um pedaço. Pronto, se nós colocar um gado desse agora, passar meia hora, um bovinho comer e beber água, morre não. Porque ele libera uma toxina que tem dentro dele. Que o que diz o nome não decode, né? Mas dizem que é raçãozão. É, a vaca dizem que deram muito leite comer nela. E é? É. Eu nunca dei, não. Veja bem. Mas dizem que é raçãozão. Quando ele melhorar do dedo, nós vamos botar pra dar uma tocadinha na safona, né? Se Deus quiser. Ele machucou o dedo, gente. Tá com a mão preta. Galinha, vamos botar pra galinha. Essa galinha tinha 12 pintos. Só tem 5. Dá um gobo, dá um caroço, dá um troço. Olha, só tem 5. É. Essas aqui, ó. Tinha 9. Olha aí de 9 quantos tem. 2. Aí não adianta você aprofundar em criação de galinha, não. Não adianta, não. O feijão, mulher, tá perto. Ela tá assando peixe, viu? Pra nós comer, natural. Isso aqui é o comer dos cachorros. Todo dia. Essa agonia, pia. Farelo de trigo com xerengue milho, olha. Todos os dias. E óleo de comida. Farelo de trigo. Farelo de trigo e farelo de milho grosso. O xerengue milho. É pros cachorros. Cachorro meu, aqui na minha casa. Não como arroz, macarrão, queijo, não. Só como farelo. E é tudo gordo, mole. Marinha, o troço cheiroso é o peixe. Pergunta a ela, Dinha. Se ela vai deixar... Eu plantar milho dentro da macaxeira lá. Ô, ô, eu vou deixar aí perto dela. Ô, Cílio. Não pode não plantar milho dentro da macaxeira, não? Não. Ele disse que vai fazer sabe o que, mas de ele não. Quando tu for pra rua, aí ele disse que vai plantar. Ele tá com o que tu reclama, é? É. Vou plantar escondido dela, mas se ela vem, a vir, Maria. Mas não pode não, porque é a macaxeira, não. Por que, Cílio, não pode? Por que é a macaxeira, não? Bota ruim. Não bota boa que nem é. Já tem macaxeira lá, mulher, com dois palhos e milho. Ô, Cílio, tu desde pequena, já quando tu morava com teu pai, tu, vocês plantavam macaxeira toda a vida? Plantava. Outra coisa, Cílio. Se botar dois talos dentro do buraco da cova, não presta não? Dizem que não. É, eu botei com dois, botei com um, porque uns dias tem que ser... Eu sei, mas tem uns que diz, bota com dois, bota com um. Aí eu disse, mas se eu tivesse mais tentado com três, com dois, com um, pra mim ver o restado. Não presta, Cílio, porque cria muita bucha. Eu sei, mas... Raiz fina e a raiz. Porque só um talo, ela bota três raiz. As três raiz, zona, é as batatas. E se você plantar dois, três, capim. Capim, o ideal de plantar capim é dois talos. Longe um do outro, não acorda. Se você botar três, quatro, não presta. Ele vai embuchar muito e não vai soltar a produtividade. Aí o certo macaxeira é um. Macaxeira é um talo. Um, dois, não presta. Porque vira muita raiz fina e não dá a batata. Tô entendendo. Entendeu? E se a terra for forte? Pode ser com um, aí é que embucha as raizas. Eu plantei com dois também, só duas carreiras. Pra mostrar porque... Presta não, presta não, presta não. Eu já vou direto um pouco. Vinha, se eu fosse um médico... Eu não enganava ninguém. Quando chegasse uma pessoa... Que eu disse que minha medicina resolviu, eu dizia. E quando eu vejo... Que não dá, dizia meu amigo, olha. Não adianta você gastar, não. Não tem jeito, não. Pra ver o cabo enganava. Olha, eu sou o cabo... Tudo no mundo eu digo logo o cabo. Se presta, se dá ou se não dá. Não tem pra que eu tá aí rolando, pô. Porque eu tenho experiência. Rama de batata. É um talo. Um talinho assim. Quanto mais pequeno, melhor. Você conta dois, três. Não dá nada. Perdeu o trabalho. Aí quando for pra semana, tiver um teipinho normal no cabo da mandioca, né? É. Dinha, eu vejo uma história... Não é eu que eu tô dizendo. Eu vi essa história. Disse que tinha uma roça grande... De batata, doce e macaxia. Aí chegou o dia... De Jesus fazer a patia. Me disseram assim. Satanás e Jesus. Dizemos a patia aqui. O que é teu, o que é meu. Aí... Satanás olhou, viu muita... Muita maniva, manivona. Ele viu o mundo... De pé de maniva. Disse, eu vou ficar com as manivas. Eu quero as manivas. Quero. Viu logo a vista. Jesus disse, eu quero... Eu quero a erra aí dessa maniva. Quando arrancou o pia, as macaxias. Pia. A riqueza é a erra aí. Rampa as batatas. Meu amigo, a erra aí, mona. Pia a curva da erra aí. Ele disse, o senhor quer a erra aí. Jesus disse, eu vou ficar com a erra aí da erra. Pia cada batata. Ele não... Ele não sabia o que tinha debaixo da terra. Ele só queria o que tava em cima da terra. Oi, grande. Tá entendendo? Eu, graças a Deusinho, eu nunca tive oi grande com ninguém. Quando eu vejo... Quando eu vejo o cava com mil conto no bolso, eu tô com dez reais. Eu digo, Jesus, multiplique seu bicho. Eu tô com meus dez e não tô nem aí. Você é assim também, não? Eu quero que todo mundo se veja bem. Todo mundo se veja bem. Se não, eu não ajudo a fazer campanha. Porque todo mundo tem direito de ser feliz, né? Eu faço campanha pra todo mundo, que eu tiver a meu alcance. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe. Deixa o like e compartilhe.